Olá, bem-vindos ao quadro. Hoje nós vamos falar sobre a capacidade térmica de um corpo. Nós sabemos que se um corpo troca calor, ele sofre uma variação de temperatura. E a razão entre o calor trocado e a variação de temperatura recebe o nome de capacidade térmica. Qual a unidade de capacidade térmica? É a unidade de caloria dividido pela unidade de temperatura, que nesse caso é o grau Celsius. Vamos fazer um exemplo. Nós fornecemos 2.000 calorias para um corpo que se encontra a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Nós observamos que a temperatura desse corpo subiu para 420 graus Celsius, ou seja, ele teve uma variação de temperatura igual a 420 menos 20, 400 graus Celsius. A capacidade térmica desse corpo vale 2.000 dividido por 400, que é exatamente igual a 5 calorias por grau Celsius. Isso significa que, se um corpo troca 5 calorias, ele sofre uma variação de temperatura igual a 1 grau Celsius. Por isso, nós dizemos que capacidade térmica de um corpo é exatamente a capacidade que esse corpo tem de trocar calor. Nós podemos calcular a capacidade térmica em função do calor específico e da massa de um corpo. Olha só. A capacidade térmica é igual a calor trocado dividido por variação de temperatura. O calor trocado é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Se nós substituímos o calor trocado M vezes C vezes ΔT na expressão da capacidade térmica, nós anulamos aqui a variação de temperatura e temos que a capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico. Continuando com o exemplo anterior, vamos supor que a massa daquele corpo era de 10 gramas. Quanto vale o calor específico? Nós sabemos que a capacidade térmica é igual a 5, a massa é igual a 10, o calor específico, portanto, é igual a 5 dividido por 10, que é igual a 0,5 calorias por grama grau Celsius. Essa foi a nossa aula sobre capacidade térmica de um corpo. Espero que vocês tenham gostado. E vocês encontram muitas outras aulas em www.oquadro.com Um grande abraço e até a próxima, pessoal!